Alô amigos, esta canção é uma pequena homenagem aos caboclos sersanejos deste nosso Brasil. Eu sou um caboclo forte, que vivo lutando com a sorte, até que me chegue a morte, vivo aqui no meu sertão. Ando de pés no chão, mas não me encordo não, porque eu estou pisando nas terras do meu sertão. Vem meu amor, o sertanejo lhe chama, minha amiga que vai, junto nós vamos viver. Vem meu amor, o sertanejo lhe chama, minha amiga que vai, junto nós vamos viver. Vem meu amor, o sertanejo lhe chama, minha amiga que vai, junto nós vamos viver. Vem meu amor, o sertanejo lhe chama, minha amiga que vai, junto nós vamos viver. Vem meu amor, o sertanejo lhe chama, minha amiga que vai, junto nós vamos viver. Vem meu amor, o sertanejo lhe chama, minha amiga que vai, junto nós vamos viver. Vem meu amor, o sertanejo lhe chama, minha amiga que vai, junto nós vamos viver. Vem meu amor, o sertanejo lhe chama, minha amiga que vai, junto nós vamos viver. Vem meu amor, o sertanejo lhe chama, minha amiga que vai, junto nós vamos viver.